Repórter da Expo agora quer saber o que os visitantes estão achando da festa, vamos lá! Estou adorando, valeu a pena sair do lado de São João Batista do Glória para vir, né? Muito boa, muito gostosa mesmo, bem organizada, estamos gostando muito. Primeira vez que a gente vem, com certeza a gente vai voltar mais, né? Ano que vem também vamos curtir o rodeio! Eu estou gostando bastante, muita gente bonita. Eu estou achando uma festa excelente, uma festa que reúne todas as regiões de Piuí, né? Uma festa que é ótima para Piuí, aumenta demais o movimento. Como sempre, a pessoa Piuí está arrasando, né? Muita gente bonita, a festa linda aqui na nossa região. Isso aí, concordo com ela. Muito boa, como sempre. Ah, é muito boa, gente bonita, a festa é animada, é muito bom. Festa muito animada. Muito boa, muito boa a festa. Tchau, tchau.